Nós temos mais mil anos dois, quatro mil e quatrocentos anos, quatro mil e quinhentos anos. Não mudou muita coisa, mas temos que observar o seguinte, todas essas fissuras feitas na rocha, isso é um trabalho do vento ao longo dos séculos. Nós estamos vendo. Para onde vai esse pó que vai saindo daí? O vento vai jogando para o grande deserto de areia. Por isso o deserto de areia aumenta o tamanho ao longo dos milênios. Existem regiões, portanto, do mar que vai se aterrando com isso. E existem lugares no mar que vai avançando a água. Na verdade há um deslocamento, há lugares que são aterrados. Em outros lugares do planeta, a água avança sobre a terra. Por exemplo, no litoral brasileiro, nós temos uma espécie de aterramento pelo mar. A ida avança sobre o nosso litoral. Existem lugares que ele se afasta, é como se vai secando. Na verdade, todo esse deslocamento vai acontecendo ao longo dos séculos, muito lentamente. Portanto, essa região, ela deve ter pequenas características. Isso porque em 5 mil anos muda muito as montanhas. Nós temos aqui a península de Sinai, Egito, a parte asiática do Egito. Deserto, as montanhas, desertificação, areia, né? O pastor Moisés está lembrando sobre... Nós antes fizemos uma introdução a respeito disso. Quando a arqueologia data as rochas 10 milhões de anos, 8 milhões... Nós ficamos tão, na igreja, preocupados, achando o seguinte, que isso não é verdade. Porque a terra não tem ainda 8 mil anos. Na visão... Uma visão de uma tradição que nós temos na igreja. Uma tradição, porque a Bíblia não data a origem da terra. Como falei ontem, esta datação que nós temos da ciência, baseada em método científico do Carvalho XIV, é um método praticamente certo. A Bíblia realmente não diz a respeito da data. Isso porque o próprio, na história do Gênesis, da criação, nós temos os sistemas solares, as galáxias, as estrelas, criadas no quarto dia. Então, os três dias anteriores, desde manhã e tarde, que tamanho era? Não sabemos. Não sabemos o tamanho deste período. Por isso, pode ser metafórico aquilo apenas, é apenas, termos análogos ao tamanho da era, assim como lembrou antes Samuel, o pôr Alex, mil anos para Deus, é como um dia, um dia foi mil anos. Então, não devemos nos preocupar com isso. Não alterem nada o conteúdo da fé, não alterem nada a salvação. Os achados arqueológicos e as informações da antropologia nunca valam minha fé. Quando eu fui estudar filosofia na Universidade Federal do Amazonas, me lembro que nós éramos mais ou menos, entre a turma de 50 alunos, nós éramos em torno de nove cristãos. 20 apóstolos. Dos nove, seis desciaram. Porque quando viram a busca da... ...